Bem, galerinha, atenção você que está aí se preparando para os vestibulares e para o Enem. Hoje eu estou aqui para te dar uma dica fundamental, uma dica super importante nas funções nitrogenadas. Quais são os grupos funcionais que podem aparecer na química orgânica, sendo que esses grupos funcionais possuem o elemento nitrogênio? Eu tenho certeza que a maioria aí está acostumado com amina, está acostumado também com amida, mas talvez não com iminas e enaminas. Então, dica fundamental e super importante. Veja bem, galera, as aminas, para você que já está acostumado com esse tema, lembre que ela tem o nitrogênio e ligações simples em volta desta amina. Este R e este R, nós podemos ter ou hidrogênios ou radicais orgânicos, radicais que possuem carbono, como metil, etil, ok? E aqui eu coloquei um radical etil aqui no caso, só para simbolizar, mas é claro que aqui você pode também ter três carbonos, quatro carbonos, Então, aqui são as aminas. As aminas são muito importantes, porque elas são consideradas as bases orgânicas. Se você colocar uma amina em solução aquosa, você vai perceber que seu pH ficará acima de 7. Então, as aminas são bases orgânicas, uma base segundo a teoria de Bronsted-Lowry, ok? Aqui nós temos as amidas, bem comum também em algumas provas de vestibulares e também no Enem sempre está aparecendo. As amidas, eu tenho o C dupla O, ou seja, o que nós chamamos de carbonila, ok? E nessa carbonila eu tenho nitrogênio ligado a ela. E aqui você pode ter radicais orgânicos ou também hidrogênios, tá? E aqui eu coloquei um CH3, mas nós poderemos ter qualquer quantidade de carbono, ou um etil, um propil, um butil, ou seja, quantidade qualquer. Então, a diferença de uma amina e uma amida, analisando o grupo funcional, é bem tranquilo. Perceba que as amidas, além de serem nitrogenadas, elas também são oxigenadas. Então, C dupla O e o nitrogênio, você terá aí o grupamento amida, ok? Grupo funcional importantíssimo para as suas provas. Agora, veja bem, o que nós temos de diferente do atual aí, o diferente do dia a dia que aparece nas provas? As iminas, as iminas são substâncias onde o nitrogênio está ligado ao carbono através de uma insaturação dupla. Então, cuidado, muita gente olha para uma substância como essa e acha que é uma amina, e não é, é uma imina. A diferença, ó, as aminas somente ligações do tipo simples, e a imina você tem uma dupla que faz com que o nitrogênio ligue diretamente aqui ao carbono. Então, nitrogênio dupla carbono, você sempre terá uma imina, tá? Esse R, galera, pode ser um hidrogênio, pode ser um radical orgânico, assim como aqui eu coloquei um CH3, poderia, claro, também ser hidrogênio ou outros radicais orgânicos. E aqui, por último, uma função também um pouquinho diferente do nosso costume, que são as enaminas. O que é uma enamina? A enamina, galera, eu tenho nitrogênio ligado a um carbono insaturado através de uma dupla. Perceba que a enamina é muito parecida com a situação dos enóis que você estuda na química orgânica. Um enol é a hidroxila ligada a um carbono insaturado através de uma dupla. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés da hidroxila, você tem quem? O nitrogênio. Então, quando o nitrogênio liga a um carbono, no caso, SP2, tá certo? A hibridação ou hibridização do carbono é SP2, sempre você tem uma enamina. Então, galera, preste atenção e fixem essas funções nitrogenadas, que não fique só naquela de amina e amida, preste atenção também em emina e enamina, que pode aparecer para vocês com certeza, até numa prova um pouquinho mais aprofundada, ok? Espero que essa dica tenha ficado aí com vocês e uma boa prova!